Não para, não para, vamos voltar a fazer o que você fazia, a ordem de Deus é a ponte das suas origens, volta a fazer, os caras, a presente, a presente, a presente, a presente, a presente, a presente, volta pra casa, olha pra gente que não pode morrer, não pode morrer, você pode até estar parado, mas Deus está dizendo, volta a fazer, Aleluia, quase isso, pastor, parece o Ima, porque você vê alguém empolgado na igreja, alguém animado, e quem não quer fazer nada, quer parar, o outro que está fazendo, Eu vou repetir isso aqui, pastor meu, o camarada está do teu lado, mas foi torcido pela tua derrota, pela tua queda, ele quer que você morra de uma vez, mas a ordem de Deus pra tua vida, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, aleluia, Olha pra mim, eu vou dar oportunidade, mas presta atenção, aleluia, uma vez, pastor meu,